Cista proíbe a Globo divulgar documentos de luz sobre a investigação contra o Flávio Bolsonaro. A Globo informa que respeita ordens judiciais, mas lamenta o aceramento da liberdade de informação. A entidade de imprensa repudia a decisão. Então, o que eu vou falar para vocês? No tempo, a Globo pegava o PT, o Sérgio Moro passava as informações para a Globo, muitos aplaudiam, não aplaudiam? Então, agora quando eu falava o Bolsonaro, o Bolsonaro agora, os ministros deles lá da segurança estão interferindo. Não estão deixando mais passar informações para a imprensa. Porque antes, contra o Lula valia. Passava todas as informações lá, até escutas telefônicas, é tudo, tudo. E agora, contra os filhos do Bolsonaro, não pode. Aí, cadê esses mesmo pessoais aí, que eram contra a corrupção? Até o ministro, que era o ex-ministro Sérgio Moro, que era o herói nacional da extrema-direita, que prendeu o ex-presidente Lula contra a corrupção, viu coisas erradas lá por fora. Agora, eu não sei se ele tem intenção política ou não. Aí, o problema dele lá, e cada um paga suas consequências. Mas, o que eu vejo aqui? Contra o Lula, muitos apostavam as coisas nas redes sociais. O Lula é um ladrão, o Lula é corrupto. E o Sérgio Moro, que era da Polícia Federal, vazava as informações para o Globo. Aí, muitos lá assistiam o Jornal Nacional. Manifestavam contra o PT, manifestavam contra a corrupção. E agora? Agora é outro campo. É outro campo político. É outro governo. É o governo que muitos que eram contra o Lula apoiaram. Esses mesmos, pessoal, será que é mesmo contra a corrupção? Eu lhe pergunto. É ou não é? Então, o que vocês acham agora do Bolsonaro, da Polícia Federal, que está tudo interferido ali pelo Bolsonaro agora, proibir a Globo pegar os dados das investigações? Eu acho estranho que, no tempo, contra o Lula, eles passavam todas as informações. Tudo, 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 tudo. E agora, da família Bolsonaro, estão mantendo esse sigilo. Qual que é o objetivo? É brindar, arquivar os processos. Entendeu? Porque a família Bolsonaro está tudo encrencado em corrupção também. Certeza. Principalmente o Queiroz era o porta-voz deles ali. Era o chegado deles ali. E cadê esses mesmos, pessoal, que disseram que era contra... Ou vocês defendem o político de extinimação, ou vocês são contra a corrupção? Entendeu? Então, eu estou vendo coisas erradas no Brasil aqui, né? E o povo quase está tudo parecendo um zumbi. Não manifesta, não cobra o Bolsonaro, né? Explicações sobre... E toda vez que a imprensa faz pergunta com ele, ele fica agressivo com a imprensa. É bem com agressividade, né? Porque o que foi a agressividade? Está tudo encrencado, está tudo encrencado. E... E o povo... Esses povo que era contra a corrupção, abandonaram o Sérgio Moro, né? Fala que o Sérgio Moro não traíra. E... Então, aí... Tudo lambendo... Está tudo aí... Adolotrando o Bolsonaro. Né? E o Bolsonaro está nomeando os políticos, tudo envolvido aí de corrupção, como ministro, aliando com o Centrão, e não tendo uma iniciativa, principalmente, para controlar os altos preços, né? Que estão saqueando os brasileiros aí com os altos preços dos alimentos. E... Está aí o resultado. Então, esse é gravíssimo, o que a Globo postou aqui. A imprensa não vai poder mais ter liberdade de investigar os políticos corruptos. Isso é ruim para um país democrático. Que o objetivo é só eliminar os adversários políticos e proteger os seus times, os seus chegados à lei. Então, é gravíssimo o que está acontecendo no Brasil. E isso não pode acontecer, né? A Polícia Federal, ela tem que ser independente. Então, se ela não pode passar informações para a imprensa... Então, porque passou do Lula, passou do... Do Lula, dos políticos do PT na época aí. Vazava até áudio, a Globo era uma das primeiras a pegar as informações. Agora, do Bolsonaro, não pode? Então, se a lei é para um, é para todos, né? Então, esse é o preocupante, porque... Estão tentando proteger as suas famílias ali, que está tudo encrencado. Aqui no meu canal, não tem intenção de ficar defendendo... Política de sistema, só que seja Lula, que seja qualquer um. Estou vendo as coisas... A imprensa é o papel dela, né? Se a Globo está envolvendo em corrupção também, ela tem que pagar. Mas eles não podem interferir no trabalho da Polícia Federal. E a Polícia Federal tem que passar as informações para a imprensa... Informar a população. Principalmente em políticos corruptos aí, né? Tenham um bom domingo a todos.